A reunião foi realizada na sexta-feira na escola. Professores, pais, alunos e a comunidade em geral participaram do evento. O objetivo foi de realizar a prestação de contas do segundo bimestre pela direção da escola. Nós estamos aqui essa noite reunidos para prestar mais uma conta, como eu faço já há seis anos a prestação de conta do bimestre. Essa é a prestação de conta do segundo bimestre e a comunidade sempre me prestigia com isso. Os meus supervisores passam a parte pedagógica para a comunidade, o que aconteceu de um bimestre para o outro. E eu sorteio brindes, cesta básica e passo para o pai tudo o que aconteceu nesses dois meses com as crianças. Desde ele em sala de aula, desde um passeio que sai da escola, desde prova, recreio, tudo. Os eventos, como a festa junina que nós tivemos esse mês, festa das mães, tudo o que acontece no segundo bimestre é passado hoje aqui para os pais. E a gente tem muito prazer em fazer isso, eu como toda a minha equipe de trabalho. Para os pais, essa integração com a escola é muito importante. Eu acho muito bom, é um evento que a diretora está fazendo hoje para a gente, para a escola, para a comunidade. Eu acho maravilhoso, que assim os pais passam a saber o que acontece com os filhos na escola, não só nos bimestres, mas eu acho que deveria vir também outras vezes. Então, para nós é ótimo ficar sabendo o que acontece cada mês com os nossos filhos na escola.